Oi Myrna, o que é o despertar? 7 a 0 não, pai Tem que jogar no deserto esse aqui, ó Vamo aí, o cara vai atirar aí dentro Pula! Pula de cima no muro que tu vai ver Tira o gelo, vai, tira o gelo Toma na sua boca, seu arrombado Toma na sua cara 3 a 0 não, pai